Fala aí galera, beleza? Eu vim dar uma caminhada aqui hoje na minha faculdade antiga, aqui na Alemanha. Eu fiz mestrado em mecatrônica aqui e faz uns dois anos que eu não venho nessa faculdade. E olhando aqui em volta nos prédios eu me dei uma lembrança sabe do tempo dos estudos. Eu resolvi fazer um projeto de robótica que faz muito tempo que eu não faço uma coisa assim. E aqui na faculdade tem tipo uma parede pintada com uns robôs assim. Pô, acho que dá pra fazer um robô com uns Raspberry Pis e a minha ideia é fazer tipo um robô que seja de propósito geral. Então um robô que tenha vários sensores, que consiga se locomover e por que não até falar com a gente, né? Talvez com o Jet GPT, com alto-falante no Raspberry Pi, a gente consegue fazer um robô que converse com a gente. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então eu tava aqui olhando as minhas coisas e eu achei um robô que eu tava trabalhando há um tempo atrás já, mas que eu deixei meio de lado. Era um robô desses de quatro pernas que consegue se locomover como se fosse um cachorro. Eu tenho ele aqui e vou mostrar pra vocês. Ele tá inacabado, mas é mais ou menos essa a ideia que eu quero fazer. Transformar esse robô em um robô que consiga fazer qualquer coisa. Um robô de propósito geral. Que ele consiga falar com você, se mexer sozinho. Nesse vídeo eu vou mostrar só como a gente vai interagir com ele com a voz. Mas agora aqui deixa eu mostrar pra você o protótipo dessa minha visão do futuro. Como vocês podem ver, esse aqui foi um robô que eu comecei a fazer. Só que eu não tive tempo de acabar. A ideia era fazer um robô de quatro pernas. Que ele consiga andar como se fosse um cachorro, sabe? Ele tem aqui, no total são 12 motores. Também um Raspberry Pi aqui controlando tudo. Tem uma placa aqui que consegue controlar os motores servo. E essa placa aqui é pra distribuir a energia da bateria, que ficava aqui embaixo. Esse aqui não tá acabado, mas é um projeto que eu quero continuar. E vai ser mais ou menos o que eu quero fazer nesse vídeo. Então, isso aqui ele vai poder se locomover, certo? Mas vamos focar primeiramente no Raspberry Pi, tá? Vamos fazer ele se comunicar primeiro. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que você consegue... É, fazer tipo uma Alexa embutida aqui nesse Raspberry Pi. Pra que a gente consiga falar com esse robô. Vamos ver como é que vai ficar. Todo mundo conhece a Alexa, né? É o nosso sistema que a gente consegue falar. É por comando de voz, pra ligar a luz, ligar a TV, etc. E a nossa ideia pra esse projeto é simplesmente mudar a Alexa para um Raspberry Pi. A gente vai fazer uma Alexa caseira, digamos assim. Só que, em teoria, vai ser mais avançada. Porque a gente vai estar falando diretamente com o ChatGPT. Que é o modelo de linguagem que é mais avançado. Ele consegue responder qualquer pergunta pra gente. E você vai ter uma interação melhor do que com a Alexa. Como é que isso vai funcionar? A gente vai ter o nosso computador, ou um Raspberry Pi. Que vai estar comunicando com o serviço de API da OpenAI. Isso aqui é um serviço pago. Você tem que criar uma conta na OpenAI. E a cada vez que você utilizar essa API. Você vai estar pagando só alguns centavos por cada vez que você chamar essa API. Mas por esse projeto aqui é insignificante os custos, tá? E aqui, então, por exemplo, você vai ter esse, digamos, diagrama, né? Que vai dizer passo a passo como o nosso script em Python vai funcionar. Então, em primeiro lugar, a gente vai gravar um áudio da nossa pergunta. E vai salvar isso em um arquivo no Raspberry Pi. Em seguida, vai ser a primeira vez que a gente vai utilizar a API da OpenAI. A gente vai converter esse áudio que a gente gravou para texto. A gente vai transcrever esse áudio. A gente vai fazer isso através desse modelo chamado Whisper da OpenAI. Você consegue acessar ele e utilizá-lo com a API. Uma vez que você chamou esse modelo, você vai ter um texto. Você vai ter o seu áudio que você gravou, só que em forma de texto. Em seguida, a gente vai utilizar esse texto para fazer uma pergunta ao ChatGPT. Isso aqui também vai utilizar a API da OpenAI. E a gente vai receber a resposta que o ChatGPT nos deu, também em forma de texto. A gente vai ter que, então, converter esse texto para um áudio. E a gente vai utilizar esse outro serviço chamado TTS. Em inglês é Text-to-Speech. Também com API. A gente vai obter um arquivo em áudio como resposta. E o último passo é simplesmente reproduzir esse arquivo. Com uma caixa de som que vai estar conectada ao nosso Raspberry Pi. E aqui eu só queria demonstrar rapidamente a documentação da OpenAI. Isso aqui você pode entrar no site da OpenAI e pesquisar todos os serviços que eles têm. Todos esses aqui são acessíveis através da API. A gente vai utilizar o Speech-to-Text, que significa fala para texto. Então, quando nós fizermos a pergunta, a gente vai transcrever esse nosso áudio. A gente vai usar esse aqui, o Text-Generation, que é justamente o GPT, o modelo GPT que vai gerar uma resposta da nossa pergunta. E, por último, o processo inverso, que é o Text-to-Speech. Ao invés de que a gente tenha a resposta do Chat-TVT, a gente só tem que convertê-lo para áudio novamente. E isso aqui é legal que você pode escolher a voz que você quer que fale. E também ele consegue falar em português. E o último passo, isso aqui não utiliza mais a API da OpenAI, é simplesmente reproduzir o áudio. Que a gente vai estar utilizando uma caixa de som conectada no Raspberry Pi. Para esse projeto, você vai precisar de um Raspberry Pi ou de qualquer computador. Ele já está aqui conectado na bateria. Eu utilizei um Power Bank portátil. Você também vai precisar de um microfone qualquer. Eu usei aqui um microfone USB, que eu acho mais fácil. Eu também tinha tentado com esse aqui, que é um microfone de Karaoke, que estava aqui em casa. Também funciona. Qualquer um. Você simplesmente vai conectar ele aqui em uma das portas USB do Raspberry Pi. E vai precisar de uma caixa de som. Eu peguei essa aqui da JBL, que ela tem uma bateria embutida já, então o som fica bem alto. E você conecta então o cabo aqui da caixa de som no Raspberry Pi. Pronto. Todos os componentes estão prontos aqui. E é só a gente rodar o nosso script. Então, novamente, o Raspberry Pi vai escutar o que a gente vai falar. Ele vai salvar essa nossa fala em um arquivo. Em seguida, a gente vai utilizar a API da OpenAI para converter esse áudio em texto. Esse texto, então, a gente vai utilizar como pergunta para o chat EPT. O chat EPT, então, vai gerar resposta em texto também. E esse texto, então, vai ser convertido para voz com também a API da OpenAI. Então, vamos rodar aqui o script. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Rodando o script. Quem descobriu o Brasil? O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral. No entanto, é importante ressaltar que o território já era habitado por diversos povos indígenas há milhares de anos antes da chegada dos europeus. Então, você pode ver aqui que a nossa Alexa funcionou. É uma Alexa caseira, feita com o chat EPT e toda a API da OpenAI. E a gente pode fazer perguntas para ela o quanto a gente quiser, tá? Vamos fazer aqui mais uma. Quem ganhou a primeira Copa do Mundo? O Uruguai ganhou a primeira Copa do Mundo de futebol em 1930. A equipe uruguaia derrotou a Argentina por 4-2 na final, que foi realizada no Estádio Centenário, em Montevideo, Uruguai. E o legal dessa API da OpenAI é que ela também responde em português. Então, se eu faço a pergunta em português, ele vai me responder em português. Se eu fizer em inglês, me responde em inglês. Enfim, tem diversas línguas que ele consegue falar. Tem um certo detalhe que eu tenho que, talvez para um próximo projeto, o próximo passo que eu tenho que consertar, é que no momento eu tenho só 5 segundos para fazer a pergunta. Então, no momento que eu rodo esse script, ele vai me gravar por 5 segundos, eu tenho que fazer minha pergunta e ele vai me responder. Claro que na Alexa, de verdade, você tem esse comando de voz que chama ela. Só que nesse caso daqui, eu só queria mostrar esse protótipo rápido, mas quem sabe no próximo vídeo a gente vai fazer esse comando de voz que vai acionar a nossa Alexa caseira. Mas é isso, então, o vídeo. Eu vou mostrar aqui mais um comando qualquer. Vamos ver o que ele vai falar. Quantos habitantes tem o Brasil? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população estimada do Brasil em 2021 é de aproximadamente 203,3 milhões de habitantes. Então, agora você tem uma Alexa caseira que você pode fazer pergunta de forma muito mais fácil, talvez, do que digitar. Claro, o próximo passo é acionar isso por voz, mas acho que também dá para fazer com um botão. Um botão que a gente aperte e possa fazer a nossa pergunta. Mas então, esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, obrigado por ter ficado até o final. Se inscreve aí que acho que eu vou tentar fazer um vídeo cada uma, duas semanas com um projeto novo. Acho que o próximo vai ser algum upgrade que a gente vai dar nessa nossa Alexa caseira e dar continuidade àquele robô que eu mostrei no início. Mas é isso, então. Fica até a próxima. Valeu!